Cada defensoria no país, pensando nos estados e na área federal, tem que fazer um estudo e definir, no seu âmbito de atuação, o requisito financeiro. Ele é o primeiro que a gente precisa usar e ele não está previsto numa lei geral. Pelo menos não um valor, a gente não tem um parâmetro exato. O que é uma pessoa financeiramente hipossuficiente? Difícil definir isso. Esse é um conceito também muito volátil. Ou seja, depende muito das circunstâncias de como o país está. É muito difícil eu dizer que alguém que ganha menos que três salários mínimos não é uma pessoa vulnerável. É muito difícil. Então, depende do estado. No estado de São Paulo, eu vou tratar de uma regra semelhante a essa, colocando bem por cima dessa maneira. De imediato, a pessoa fazendo a avaliação financeira, se ela passar nessa avaliação, é uma coisa rápida, no mesmo atendimento. A ideia é que se faça de uma vez só. Apresentando os documentos certos, ela já vai ser atendida pela defensoria. Dentro da área de família, eu não vou fazer uma diferença entre as pessoas que compõem aquele grupo familiar para negar o atendimento. Toda pessoa que tem o seu direito violado, ou o risco de ter um direito violado, precisa de uma medida jurídica, seja ela judicial ou não. Então, se ela passar na avaliação financeira, na defensoria do estado, teoricamente, ela vai ser atendida, não tem problema. Eu tenho exceções ao limite numérico da avaliação financeira, dependendo de quantos membros eu tenho na família, tem toda uma série de critérios para a pessoa ver. Isso quem vai fazer, para quem for atendido, é o atendente da defensoria, vai explicar direitinho. Mas essa informação também está toda disponível no site da Defensoria de São Paulo. É www.defensoria.sp.def, nas três primeiras letras de defensoria, .br. Então, já entrando ali, vai entrar naquele hot site com as explicações de como fazer seu atendimento online, ou via 0800, e já vai conseguir acessar isso. Aliás, hoje é dia 30, sábado, em breve, nos próximos dias, a gente vai ter um site novo da Defensoria de São Paulo no ar, bem mais moderno, com mais mecanismos e ferramentas de acessibilidade. Então, a ideia é que fique mais fácil também marcar esse atendimento e pegar essas informações. Quando que eu vou, não dispensar, mas pelo menos fazer outras exceções a essa avaliação financeira? Quando eu estiver diante desses grupos mais vulneráveis, principalmente crianças e adolescentes e mulheres em situação de violência doméstica, mulheres cis e mulheres trans. Nós não fazemos, obviamente, essa diferença. para garantir o atendimento. Outras hipóteses podem aparecer, mas isso é muito do caso concreto. Quem que vai dar essa definição ali na hora, baseado na normativa interna da Defensoria? O defensor ou defensora que esteja responsável pelo atendimento, que vai poder dizer se naquele caso concreto autoriza iniciar o atendimento e até o final, ou se a gente não pode fazer, e essa pessoa vai ter que procurar um profissional da advocacia privada.